Caçando palavras com a família do C. Palavras com C, Si. Este é o nosso caça-palavras. Que palavras será que nós vamos procurar? Vamos ver? Cebola. Vamos procurar estas palavras? Cebola e cenoura? Você já encontrou? Olha! Aqui está cebola. E onde será que está cenoura? Aqui está ela. Cenoura. Vamos para a próxima? Cisne. Cinema. Cisne e cinema. Vamos procurar? Você já encontrou? Olha! Aqui está cinema. E onde será que está a cisne? Aqui está a cisne. Cisne e cinema. Vamos para a próxima? Cipó. Cereja. Cereja. Vamos procurar? Você já encontrou alguma? Cisne e cinema. Olha! Aqui está a cereja. Cisne e cinema. E onde será que está a cisne? Cisne e cinema. Cisne e cinema. Olha, aqui está cipó. Encontramos cipó e cereja. Vamos para a próxima? Cigarra. Cigarra e cegonha. Vamos procurar? Conseguiu encontrar? Aqui está cigarra. Você já encontrou cegonha? Onde será que está? Aqui está cegonha. Cigarra e cegonha. Por hoje é só. Obrigada por assistir.